Moça, eu não sei mais o que pensar A razão que fez nos separar Será o destino que quis assim Só eu sei como é duro suportar A dor no peito por me deixar Seu coração falará por mim Oh baby, me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sempre quis Oh baby, me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Seu coração falará por mim Moça, eu lembro tudo que passou Entre nós somente o que restou Foram as lembranças do nosso amor E agora convivo com essa solidão Que dói demais no coração Pra você eu canto essa canção Oh baby, me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sempre quis Oh baby, me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Seu coração falará por mim Eu te quero Leva